Boa noite. A pauta do plenário começa a semana trancada por uma medida provisória. Além da MP, os senadores devem votar a partir de amanhã outros projetos que estão prontos para análise no plenário. Estão previstos para votação em plenário oito requerimentos, um projeto de lei da Câmara e dois projetos de decretos legislativos. Um deles o que aprova o acordo de cooperação entre Brasil e França na área de submarinos. A medida provisória 510, que está trancando a pauta, também deve ser votada. A MP traz dois temas propostos pelo governo. Exige que as empresas reunidas em consórcios tenham solidariedade jurídica no pagamento de tributos federais e elimina a cobrança da CID e do Imposto de Renda no pagamento de órgãos públicos a instituições estrangeiras para capacitação de funcionários públicos. A Câmara acrescentou duas emendas. Uma permite que empresas inativas desde 2009 usem prejuízos fiscais para pagar financiamento de dívidas com autarquias e fundações federais. A outra iguala as cigarrilhas aos cigarros para efeito de controle de produção e incidência de impostos. Os senadores reclamam que, mais uma vez, ganharam pouco tempo para analisar uma medida provisória. O Congresso tem 120 dias para votar a MP. A Câmara dos Deputados consumiu quase todo o prazo. Restaram ao Senado menos de 15 dias. Essa daí, por exemplo, e outras, são MPs que não precisavam existir. Medida provisória, uma medida provisória, uma coisa que não pode acontecer com frequência, como vem ocorrendo até aqui. É abusiva, realmente. Cada vez mais isso está se tornando intolerável, a ponto de começar agora a tramitar na Casa uma proposta de emenda constitucional de autoria do presidente da Casa, o senador Sarney, que será relatada na Comissão de Justiça pelo senador Aécio Neves para modificar o ritmo de tramitação das emendas provisórias, que permite, inclusive, ao Senado mais tempo para analisá-la. A proposta de emenda constitucional apresentada pelo presidente José Sarney estabelece que a Câmara e o Senado tenham o mesmo prazo para analisar as medidas provisórias, 55 dias para cada uma das casas. A Câmara teria ainda mais 10 dias para apreciar as emendas apresentadas no Senado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, prometeu colocar a PEC em votação nesta semana. Os senadores acreditam que a aprovação da emenda ajuda a melhorar a tramitação das medidas provisórias, mas não é a solução definitiva para o problema. Eu acho que essencial seria adotar um rito em que a discussão da admissibilidade seria a preliminar, ou seja, uma medida provisória inconstitucional não chegaria ao plenário, ela seria devolvida ao Executivo. Nós temos que encontrar uma fórmula para evitar essa ditadura, ditadura da medida provisória, que aliás foi dita e alertada no começo quando foi. Lembro que falava com constitucionalistas na época da Constituição de 88, que diziam que o Congresso com a medida provisória estava dando um cheque em branco na mão do presidente da República, que realmente é mais do que um cheque em branco, é um canetaço em cima do Congresso. Obrigado. 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 Obrigado.